O peixe-leão é um perigoso invasor dessa região e a ordem é caçá-lo. Nossa viagem de mergulho pela Florida Keys continua. Estamos em Key West e vamos mergulhar com a equipe da Fins Dive Center, uma operadora completa que fica numa marina. A equipe da Fins Dive Center de Vandenberg, parece que hoje vamos ter a chance de dive na Vandenberg. A Vandenberg é a real flor da Lua Keys. É um 525-fotos, um desíperado, desíperado, há seis anos. Foi um jovem de joel Wetherby, que é um desíperado. É um desíperado, é um desíperado máximo de 140 metros, o deck é 100 metros, a superestrutura que vai até 50 metros, então é um desíperado para os desíperados abertos, mas pode apelar a todos. Embarcamos na lancha rápida da Fins, que faz um atendimento diferenciado, com menos mergulhadores. A Divemaster Jane nos passa as instruções necessárias, enquanto navegamos pelo canal. Após deixar o canal, o barco acelera muito. Aproveitamos para fazer os últimos ajustes no equipamento, apesar de toda a agitação. Menos de meia hora depois, já estamos equipando para cair na água. Nosso barco ficou amarrado numa das quatro boias ligadas ao naufrágio, pois âncoras não podem ser usadas para não danificar as estruturas do navio. Usamos este mesmo cabo como guia para fazermos a descida até o Vandenberg. Construído nos anos 50, o navio USNS General Hoyt S. Vandenberg passou por várias divisões das Forças Armadas dos Estados Unidos, tendo capacidade de transporte para mais de 3 mil soldados, além de equipamentos. E depois, serviu como navio de instrumentos para a medição de trajetória de mísseis balísticos. Em 1998, o Vandenberg foi usado no filme de horror Vírus, camuflado como um navio russo. Vandenberg passa em frente a uma das enormes antenas parabólicas de radar do navio. A maior parte das estruturas e equipamentos do navio ainda estão lá, apenas cobertas de vida marinha. As torres com muitas antenas são particularmente interessantes. assim como as várias passagens que permitem acesso a outras áreas do navio. É fácil perceber que o Vandenberg foi completamente limpo de obstáculos e preparado para receber turistas submarinos. E cada ângulo que olhamos é cinematográfico. Ele foi afundado em 2009 para se tornar um recife artificial para a vida marinha. E assim atrair mergulhadores, sendo o segundo maior recife artificial do mundo. Situado a 7 milhas de Key West, ele tem mais de 160 metros de comprimento. E sua parte mais funda está a 42 metros de profundidade. São quase dois campos de futebol de navio nafragado para ser explorado. Um verdadeiro parque de diversões para mergulhadores. Chegamos à proa do navio, com seus enormes guinços para âncoras. Da proa, olhando para o navio, pode-se perceber o tamanho desse navio de guerra. Voltamos pelo lado bombordo, o oposto do que viemos. E logo, de fato, as estruturas são imponentes e impressionam pelo tamanho e formato. Dizem que o naufrágio é tão grande que, para mergulhar na parte externa completa, são necessários pelo menos 10 mergulhos. Outros pontos têm acesso restrito, e devem ser explorados apenas por mergulhadores avançados. com especialidade de mergulho e naufrágios. Voltamos à seção central do Vandenberghe, facilmente identificável pela bela grande torre e antena parabólica Boreste. E nos reunimos para subir. Música Sendo um mergulho profundo, o tempo de fundo é bem reduzido, infelizmente, pois a vontade é ficar ali o dia todo. A subida tem que ser sempre lenta e, como em todo o mergulho profundo, paramos aos 5 metros para fazer a parada de descompressão por segurança. Já a bordo do barco da Fins, enquanto seguimos para o local de segundo mergulho, aproveitamos para relaxar e trocar os tanques de ar. Agora vamos visitar os Recifes de Coral de Key West. Este mergulho é em local mais raso, pois o anterior ao naufrágio foi bem profundo. Logo encontramos diversos peixes coloridos, várias formações de coral, esponjas... E aí E aí Encontramos também outros mergulhadores, que curtem essas belezas submarinas. A vida marinha neste Recife é bem variada e colorida, e as lagostas permanecem intocadas, como de costume. Um dos mergulhadores que nos acompanham mostra umas conchas com moruscos vivos. Um peixe-cofre passeia tranquilamente entre as plumas marinhas e os dedos do mar. Encontramos um tubarão lixa, repousando, pois ele sai para se alimentar de noite. Ao nos ver, ele decide procurar outro lugar para dormir. A Divemaster Jane nos mostra um peixe-leão que ela acabara de apoiar. Ao contrário do Brasil, nos Estados Unidos é permitido caçar com mergulho autônomo. E ela não está caçando apenas por esporte, pois essa espécie não é dessa região. Foram soltos por aqui por acidente ou por crime, causando grave ameaça para o ecossistema, da Flórida até o Brasil, destruindo outras espécies. Atracando agora em Sanupia, foi um mergulho perfeito. Vimos o Vanderbeck, uma faixa muito bacana no fundo do mar. Há uma sombra de 20, 30 metros de profundidade, mesmo assim profundo. Mas conseguimos ver todos os detalhes do barco. O metade de plomão é muito grande. É bacana. Segura-me-gulho. E são interessantes recifres e caçamos um peixe-leão, porque aqui virou para a água. Everybody have a good time today? No, no, no. Woo! It gets real warm during the summertime, kind of chilly during the winter time, but we can dive year-round. Winter time's a little harder. We have a lot of cold fronts coming down from up north, so we have high winds. So we can't always get out as much as we want to. But summertime is our best time down here. Calm seas, beautiful visibility, and we can run as much as we possibly can. Então, se vocês quiserem mergulhar aqui com a Fins, das Centres, o ano inteiro vocês podem ir para cá, eles vão estar disponíveis para vocês para esses naufragens bonitos, ou para o Recife, que também é maravilhoso, né? É um mergulho realmente perto, bem próximo, ida e volta. Uma tarde, no amanhã, você faz isso, se diverte bastante aqui com eles. Thank you very much. No worries, guys. Thank you. It was a pleasure having you all out, and I hope to see you guys down here again. Yep. Q West O Seaport Village é um dos grandes pontos de atração turística dos Estados Unidos. Esta é uma das ilhas da Florida Keys, localizada a apenas três horas ao sul de Miami. A cidade tem um clima muito agradável, rica em história cultural e muitas belezas naturais. A ilha está na lista das melhores praias da Flórida. Tem diversas praias para praticar esportes náuticos ou apenas relaxar. Além de diversos restaurantes e bares que proporcionam intensa vida noturna. No Seaport Village, o destaque é a estátua de oito metros da famosa imagem do marinheiro beijando a enfermeira, que marcou o fim da Segunda Guerra Mundial. Aqui, sempre tem um casal imitando a imagem. Museus com tesouros nafragados encontrados e governamentais podem ser visitados. O que é o seu destaque? 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 O que é o destaque? O que é o destaque para usar de sunscreens? Eu parto com uma empresa de Wachula, Florida, chamada Stream2Sea. E eles desenvolvem uma linha de saúde cuidadoso que são projetados para não ser ambientalmente segredindo e biodegradável, mas não-toxico para humanos, não-toxico para a água e não-toxico para a água fresca. O que é, basicamente, é que a gente tenta fazer um fato de que o que as pessoas fazem para os perigos de proteção de química de proteção de luz de luz de luz de luz. 4,000 a 16,000 tonhas de proteção de luz de luz de luz de luz em um período de luz de luz de luz de luz de luz. Como isso traduziu para o que você e eu amando a fazer é... O que é o leito do rio. Um espejo especialista é o oxybenzônio. Oxybenzônio é muito popular na notícia, está ficando muita pressa. Legislativa no estado de Hawaii está tentando banhar o uso de oxybenzônio em vozes de vozes e em beijos, e tentando evitar esse tipo de química de entrar no seu sistema de água. O NAWI Green Diver Initiate é a nossa divisão de emissão de abertura. Nós queremos que todos os nossos diversos e as pessoas do nosso indivíduo consciente de como impactamos o oceano, seja microplastica, seja chemical-based proteção de proteção, seja, se derrubar coisas no oceano e o nitrogênio flutuando no nosso oceano de terra. Então, a ideia do NAWI Green Diver é para educar as pessoas. E nós nos entramos com Stream2Sea porque nós creemos que o produto pode ter um impacto significativo em redução de 4,000 a 16,000 toneladas de produtos que estão flutuando no nosso oceano todos os dias. Então, nós cross-marcamos entre NAWI Green Diver e Stream2Sea. O fim do jogo é educação, seja educação em diving, educação em environmental awareness, e dando às pessoas a amunição e um recurso para se tornar educado. Depois da mensagem ecológica, hora de seguir para o mergulho. Vocês vão sair fazendo o night dive no Vanderbilt? Vocês vão adorar. É absolutamente maravilhoso. Estamos no Seaport Village, famoso pela vida noturna, de onde sairá o barco da Capitãs' Corner. Júri, esse é o Riqui. Riqui, bom conhecê-lo. Riqui, bom conhecê-lo. E... Excelente. Os mestres são instrutores e eles querem ter um night dive. Então, nós levamos eles, e um pouco da nossa staff está saindo também. Ele vai estar no Vanderbilt? Sim, senhor. Só um tanque. Então, nós vamos chegar lá. Eu estou pensando sobre a twilight. Então, nós vamos entrar enquanto o sol está caindo, e depois vamos ter uma boa noite dive. É uma sexta tarde, aqui está bem agitado em Key West, aqui bem na... acho que é o quanto mais turístico que tem aqui na cidade. A gente vai sair mais ou menos quarenta minutos de distância até chegar no Vanderbilt, porque ele dá um frágil grande, porque a gente meglou de tarde. Então, a gente vai ver como é que é meglou de tarde, e agora de noite, ou tardecer. Um monte de barcos saiu para pegar o pôr do sol. Esse é um programa bem famoso aqui, o pessoal sai para ver o Sunset e o pôr do sol do mar. Deve ser muito bonito, como a gente vai ver agora. E daqui a pouco a gente está lá. Tudo bem, pessoal. Eu sou o Capitão Bott, estou conduzindo o ônibus hoje. Mais importante, se você não conhece ele ainda, esse é o Divemaster Ricky. Todos digam oi, Ricky. Oi, Ricky. O Ricky é o líder de vocês hoje. Você faz tudo o que o Ricky diz, ok? Hoje ele não é o seu servidor, ele é o seu mestre. Estávamos a bordo, aguardando o pessoal chegar e a luz do sol abaixar, pois nosso próximo mergulho será de noite, com a turma do programa de mergulho da Faculdade Florida Kiss Community College. Há um programa completo no colégio da Faculdade Comunidade. Basicamente, você leva de um ensino aberto até um ensino aberto, um ensino aberto para um ensino aberto. Então, todos esses meninos são estudantes que, a maioria deles, estão no curso de ensino aberto agora, ou estão completando o curso de ensino aberto no colégio. Um local bem sustentável, ao mesmo tempo tem a ver com o mar e com coisas que as pessoas se apaixonam que é mergulhando. Desarpamos e seguimos para o naufrágio do Vandenberg. Encontramos vários barcos que pareciam estar saindo para curtir o pôr do sol. Com essa paisagem, só esse passeio de barco já vale a saída. Mas nós vamos mais fundo. Deu? Combinando agora com o Mike, que vai ser meu parceiro aqui. De tarde a gente fez a parte da frente do naufrágio. Agora a gente vai fazer a parte de trás dele. Porque tem bastante peixe grande lá, vamos ver. Hora de se equipar para logo cair no mar. E Rick dá as últimas instruções. É muito chompy no caminho, na traversa e na moorinha. Tem muita chompa lá. Quando você chegar lá no mar. Virtuamente sem current. Um... 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 Oh no... O nosso mergulho noturno iniciou descendo pelo mesmo cabo que eu ia de antes. A bandeira no meio do navio já é conhecida... Mas de noite, com nossas luzes fortes, as cores ficam mais evidentes. Mike e eu seguimos para a proa do navio, passando pelas diversas estruturas, com uma imensa antena parabólica. De noite, o naufrágio fica mais misterioso e vamos nadando contra a correnteza, o que depois vai facilitar o regresso ao ponto inicial. Seguimos pelo lado de fora do costado, buscando os animais marinhos que saem de noite para caçar ou serem caçados. Uma das atrações desse naufrágio é uma enorme garoupa, que conseguimos ver rapidamente, antes dela se esconder de nossas luzes. Entramos um pouco no navio, para ver os corredores estreitos. Uma escadaria, ou estrutura de antena parabólica, parecem fantasmagóricas, sob a luz de nossas lanternas. Encontramos alguns vermes marinhos, andando de noite em busca de alimento. Aqui, a estrutura giratória de uma torre, onde poderia estar montada uma grande arma. O Vanderberg é de fato um naufrágio maravilhoso, um recife artificial cheio de vida. Após a volta pela popa, reencontramos os migradores que seguiram os caminhos no Cabo de Ascensão. Vamos subindo, e aos 5 metros encontramos um tanque reserva, para o caso de alguém estar com pouco ar ao fazer a parada de descompressão de segurança. A CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Welcome back. Thank you very much. Welcome back. Muito bom, meu irmão. Uma frase de noite. Outra coisa. Isso foi incrível. Foi ótimo. Dark. Woo! Always. Muito bom. Bom, mergulho e a festa continua aqui pelo jeito. Brindale de estado pessoal. Bom mergulho, mas a festa continua aqui pelo jeito. � A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL